Uma família de contagem na região metropolitana está chocada com o desaparecimento de uma jovem de 20 anos no começo desta semana. Segundo os parentes, ela foi arrastada por um homem para dentro de um carro e não foi mais vista. De acordo com os parentes, era fim de tarde da última terça-feira. Poliane estava em casa com um cunhado quando uma mulher bateu no portão. Em sequência veio um rapaz e entrou dentro de casa e pegou a Poliane e saiu arrastando. Ela falou, não, não vou, eu não te conheço e eu não vou. Aí ele pegou e falou assim, você vai sim ou você quer que eu faça isso aqui, a desgraça aqui mesmo. O irmão da jovem contou que foi o último da família a vê-la. Uma mulher magrinha, loura, empurrando minha irmã dentro de um palio vermelho vinho. Aí depois disso o cara cantou a opinião e eu não vi mais nada. A família registrou um boletim de ocorrência como sequestro. Conversas no Facebook de Poliane Santana de Castro, de 20 anos, despertaram a suspeita dos parentes de que o crime tenha motivação pastional. A jovem estava se relacionando com o rapaz há alguns meses e a ex-namorada do homem estaria com ciúmes. A única coisa é esse ciúme doentio dessa mulher e que eu quero pedir a ela que se ela estiver com ela, eu perdoo ela, ela devolve minha filha. Do jeito que estiver, ela devolve ela porque a gente está desesperado e quer notícia. Pois é, segundo a PM, um corpo foi encontrado há pouco perto de uma grota no bairro Granja Vista Alegre, em Contagem. A polícia investiga a possibilidade de a vítima ser a jovem desaparecida.